Manda caro Toda menina que enjoa da boneca Sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, nunca é mais sapato baixo Vestido bem sentado, nunca é mais usar timão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai levou o doutor, a filha aduentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina O mal é da idade, que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Manda caro, quando fulora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais Sapato baixo, vestido bem citado Não quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina O mal é da idade, que tem essa menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Lá, 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 Obrigado.